Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Skywars, bora lá pra mais uma partida, galera. Hoje eu tenho que ser insano aqui, velho. Porque eu cansei de perder aí por bobagem, né gente? Então vamos lá. Ó, já começamos até que bem aqui, ó. Do nosso lado... Opa! Do nosso lado tem até um diamantezinho aqui, ó. Isso aqui vai dar sorte, hein? Ah, não, não, não. Volta aqui, diamante. Volta aqui, diamante. Você é meu, hein? Sai fora. Beleza, mais um aqui. E uma árvore aqui. Olha que maravilha, hein? Tá. Será que a galera vai vir já? É melhor eu já fazer essa espada, gente? Eu não vou nem fazer flash. Não vai dar tempo de fazer as flash assim. Beleza. Eu preciso... Caramba, não é isso, é isso. Isso. Beleza, galera? E vamos lá agora. Agora sim, hein? Agora a gente tá bonecão aqui, ó. Ui, caceta! Quem que me acertou, velho? Na moral, hein? Odeio quando me acertam, velho. Caramba, já tô com fome. Quem que me acertou, velho? Foi você? Cara, foi um desses dois ou aquele ali, velho. Na moral, hein? Ó, onde que eu vou acertar, ó? Nossa! Dois... Três... Quatro... Quatro... Vamos lá, vamos lá, ó. Vou detonar esse cara, gente. Foi você, né? Você vai morrer agora de flechada, rapaz. Cara, não é possível que ele não morreu, hein? Ah, espertinho. Mas eu fui pra lá, hein? Não quero nem saber. Comer aí tuas maçãzinha. Aproveita. Uou, 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 uou. Já era, já era. Consegui. Ele tinha maçã dourada. Olha que maravilha. Ele tava cheio dos diamantes também, hein, gente? Que loucura, hein? Fui lá e que a boss aqui matei o cara. Deixa eu só subir aqui, galera, pra ver se eu estou em risco ou não. Eu acho que não. A galera já tá lá no meio. De boa, galera. Deixa eu ver aqui a armadura dele. Tudo de couro, velho. Sério mesmo? Peitoral aqui. Pá. Joga fora. Ah, eu joguei fora o que não devia, mas de boa. Pedra eu tenho bastante. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Isso aqui joga fora. O que mais? Tá bom, vai. Meu inventário ficou mais limpo agora. Eu tô tranquilo. Beleza, galera. Deixa eu ver. Deixa eu jogar essas espadas fora aqui também. Sai pra lá. Eu vou pra outra ilha ali que tem um maluco ali, gente. Eu vou tentar, né? Se bem que o cara... Eu acho que ele tá me vendo lá, ó. Fui. Tô nem aí, velho. Vamos lá. Vai, cara. Constrói aí. Se bem que eu tinha quatro olhos, né, gente? Então eu podia jogar o olho. Mas tem aquela parada de demorar, né, pra jogar o olho. Então vamos vir aqui que é melhor. Se o cara viu eu vindo, velho, ele vai me derrubar agora. Se ele não me viu... Beleza, tô aqui. Tô aqui. Eu acho que ele morreu pra um outro ali. Fui. Fui, fui, fui. Ó o cara vindo, ó o cara vindo. Toma! Caraca, o outro se jogou ali, velho. Cara, pra vir ali tem que ser um parkour nervoso, hein? Toma! Sai daí. Vamos matar na flecha isso daí, velho. Será que eu consigo pular, gente? Fui! Nossa senhora! O like é a boss, hein, gente? Que loucura, hein? Sai, sai da água. Sai, sai. Boa. Recuperei umas flechas. Cadê o maluco? O maluco correu ali, ó. Tô vendo ele daqui, ó. Toma! Toma, seu vacilo. Ui, caceta! Sai, sai, sai. Boa, galera. Consegui matar, meio que vacilei aqui, mas tô vivo, é isso que importa. Caraca, velho. Agora tem que ficar me cuidando muito aqui, galera. Vou até deixar a bússola aqui pra eu ver. Onde que tá os caras, né? Sabe como é, né? Beleza. Eu não sei nem como que o cara pulou aqui, velho. Com essa pontezinha. Acho que eu quebrei um pedaço da ponte, né? Mano! Hoje o dia foi o bichão, hein? Vamos lá. Vamos procurar os caras aí, velho. Tão lá no meio, né? Deixa eu ver quantos que tem vivo. Ainda tem eu e mais um só. Puts, o cara deve tá bonecão lá, gente. Esse que é o problema. Bom, mas se ele tá bonecão, gente, vamos ficar também, né? Vou ficar esperto pra ver se ele não vai vir. Tem até carvão no meu inventário, velho. Tá? Flash é o que eu mais tenho. Tá, pega aí. Cara, esse cara não tá aqui em cima, né? Isso é louco, mano. Ah, ele tá lá embaixo, ó. Tá, eu vou aproveitar e jogar algumas coisas fora. Arco, arco. Picareta. Agora já tem o full diamante aqui pra nós. Beleza. Calça, uma espada. Foi. Ok. Filha da mãe. Sai de mim. Sai de mim. Se ele vir, ele vai se ferrar. Se ele vir, ele vai se ferrar. Nossa! Caraca, velho. Se ferrou, aí você não sobe mais, não. Aí você não sobe mais, não. Toma. Vai ficar em cima, é? Medrozão. Esse é o tal do medrozão, gente. Bombardei lá em cima, ó. Toma. Acertei. Boa. Boa. Cara, agora era a hora certa pra pular lá, mas tá muito longe, gente. Tenho medo de pular errado aqui. Não faço ideia quantas flechas eu tenho. Mas eu acho que vai ser de boa, hein. Boa. Vem pra cá, rapaz. Venha. Venha. Nossa, velho. Eu não sei como que eu não matei ele ainda. Só de flechada. Na moral, hein. Caraca, gente. Que bombardeio foi esse, hein. Bom. Eu acho que eu não vou ir lá, velho. Tá, fui. Só espero acertar, né. Nossa, eu caí em cima dele, velho. Não, não, não. Sai, sai, sai. Sai, sai. Tô vivo, tô vivo. Corri. Corri. Não, não. Sai de mim. Aí, aí. Tô embaixo dele, tô embaixo dele. Caraca, velho. Caraca. Caraca, velho. Toma. Morre, desgraçado. Morre. Morre. Ah, não acredito, velho. Gente, mas eu fui bem nessa, né. Falem aí. Bom, vamos pra próxima. Galera, vamos lá então pra mais uma partida. Agora eu tenho que matar geral, velho. Essa é a minha meta, velho. Só isso. Vamos lá. Não quero nem saber de nada agora. Foi. Vou até com esse balde de lava na mão, galera. Numa dessa a gente inventa alguma coisa. Esse mapa é bizarro, hein. A gente desce aqui e pá, né. Ah, tem aqui os diamantes, né. Beleza. Vamos descer então. Pegar diamantes, né, gente. Porque vale a pena. Ok. Mais um aqui, pá. Ok. Por onde que eu subo, rapaz? Ih, galera. Por aqui, né, o vacilão. Nem enxerguei ele direito. Eu acho que tem um cara por aqui já, velho. Não. Tá. Ô, madeira. Fala sério, né. A preguiça de ir lá. De ir lá fora pegar, né. Enfim. Vamos me proteger aqui, galera. Se alguém for vir. Eu tô de boa, né. Tô de boa. Vou fazer aqui bem sem pressa. Minha espada de diamante. E algumas flechas também, né. Boa. Vambora. Tem uma maçãzinha aqui. Vamos comer. E bora. Bora, rapaz. O que você tá olhando aí, meu? O que você tá olhando aí, rapaz? Toma. Só pra você parar de olhar aí, seu filho. Toma mais uma. Ô, vacilem. Acertei o cara, hein. Beleza. Beleza. Acho que mais uma eu mato ele, hein. Cara, como que eu não matei ele, velho? Dá moral, hein. Fui. Ah, mano. Olha que bug. Desgraçado bug. Nojento. Toma. 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 Beleza. Esse foi fácil, galera. Esse foi easy. O cara vacilou demais aqui, né. Deixa eu ver se ele tem item bom, velho. Aquele capacete não é bom pra mim. Então eu não vou pegar. Caraca. Tá, a calça não é melhor que a minha. A bota também não. Ou seja, não ganha nada de bom. Tá, agora a gente vai ter que estudar pra ir pra uma outra ilha. O negócio é ir por cima, né, galera? Ir por cima, porque a chance de derrubarem a gente é menor. Então vamos fazer um buraco aqui, ó. Beleza. Será que tem gente lá, mano? Ah, cara, eu vou. Fui. Bora. Por que eu tô criando dois, velho? Calma aí. Aí, agora fui. Retinho. Bonitinho, galera. Isso é importante, hein. Vamos lá. Eu tinha que seguir por aqui. Boa. Beleza. Aqui, aqui. É isso aí. Cheguei. Será que tem alguma coisa aqui? Vamos quebrar pra entrar. Não vamos bater na porta, não. Aê. Cara, até tem umas coisas boas, olha só. Tem até um isqueiro que eu vou pegar também. Boa. Ih, aqui não tem nada, né? Será que o cara tá aí embaixo? Acho que não. Galera, tava tudo lá no meio, né, velho? E o negócio é a gente ir pra lá, então. Vamos tentar? Ovo. Ovo é o nosso test drive aqui. Um pouquinho mais alto, né, ovo? Fui. Tô nem aí. Beleza, galera. Consegui subir aqui em cima, velho. E o que será que tem de bom aqui em cima, né? Tem uma armadura que alguém morreu aqui, pelo jeito. Ou jogou. E a bússola tá insana, velho. O cara deve tá aqui embaixo. Tá, vamos lá quebrar, então. Realmente vamos vasculhar esses baús aí. Eu quero descer bem de boa, galera, pra não perder vida. Caraca, mano. Ah, agora essas porcaria aqui não deixa eu pegar os itens que eu quero. Ah, meu Deus. Aê. Galera, eu tô olhando meio por cima, tá? Porque eu tô pegando só o mais importante mesmo aqui. Cadê? Sai de mim. Sai de mim. Tem alguém por aqui. Opa, alguém caiu lá. Beleza. Deixa eu pegar isso e fui, hein? Fui. O cara se matou, rapaz. Se matou. Caraca, gente. Bom, galera, eu não estou vendo uma mesa de encantamentos aqui. Eu acho que não tem. Beleza. Os melhores itens. Ah, tem uma calça. Mas calça eu já tenho, velho. Que vacilada, hein? Flecha. Isso daqui. Tá. Isso aqui também é bom. Eu acho que é isso, galera. Peguei tudo de bom daqui, né? Precisava de uma crafting table agora. Tô me sentindo visado aqui no meio. Cadê esses malas, velho? Essa bússola tá louca. Então eu não sei onde que os caras estão. Tá. Vamos ver se dá tempo, galera. De fazer uma crafting table. Isso é bem arriscado, tá? Então temos que tomar um pouco de cuidado. Ok. O que eu quero fazer? Não, não é isso, não. É flechas. Caramba, dá pra fazer muita flecha. Rapaz, 37 flechas é nóis, hein? Agora é só achar os caras, né, velho? Ninguém vem pro meio. Ah, tá ali, ó. Pô, como é que o cara sabe que eu tava mirando nele, velho? Vamos lá que eu vou destruir a sua casinha, rapaz. Toma. Tem eu e mais dois. Então eu tenho que ficar esperto com a retaguarda também. A última maçã vai ficar pro final. Bora. Foi. Vem. Vem você, rapaz. Eu tô aqui no meio. Foi. Foi. Escrevi aqui pra ele. Fugião. Beleza, né? Tá, eu tô acertando ele, mas não tá levando em nada, né, galera? Porque o cara tá malandrão lá. Eu queria saber onde que tá o outro, velho. Foi, foi, foi. Foi. Ah, trouxa. Ó. Vai bobeando, vai. Tem que ser mais pra cima, né? Nossa, gente. Quando eu pegar esse cara, eu vou matar ele, hein? Olha só que loucura, hein? Foi. Eu acho que eu vou jogar o olho lá, hein? Fui. Toma. 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 Quem tava com medo, hein? Quem tava com medo? Quem tava com medo? Falou. Um abraço pra você, ó. Tá. Digitar. Cá, 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 cá. Hackzão. Olha o cara, gente. Que loucura, hein? O cara não aceita perder. Esse é o típico jogador que não aceita perder, né, gente? Fica provocando e quando toma o dele, velho, fica acusando os outros. Tá, agora eu tenho que achar onde que tá esse outro maluco, gente. Que mesmo se eu perder, eu tô de boa já. Tem bastante flecha ainda. Cadê o outro maluco, velho? Bom. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos por cima de novo. Aqui não faço ideia como que eu vou encontrar esse cara, mas de boa. Minha picareta. Tem bastante pedra. Eu acho que eu consigo construir até próximo dele, pelo menos, né? Deixa eu quebrar isso aqui. Sai pra lá. Beleza. Será que ele tá aqui, velho? Ou ele tá no meio? Nossa, essa bússola é muito troll, velho. Realmente eu não tô enxergando ele, então eu vim pra cá. Vamos lá. Bora. Bora, bora, bora. E é um longo caminho até lá, hein, gente. Não sei nem se esse pack de pedra vai dar, mas de boa. Ó, tá indicando que ele tá atrás de mim, né? Vai dar sim, vai dar sim. Cara, eu tô com medo que ele esteja bem nas minhas costas aqui. Não. Cadê esse cara, rapaz? Será que ele tá lá no meio? Eu não tô vendo ele, gente. Eu não tô vendo mesmo. Tá. Ainda indica pra cá. Pegar mais pedra e vamos embora, né? Não tem muito o que fazer aqui, não. Pelo jeito o cara não vai vir. Então a gente vai, né? Eita, nós. Vamos por aqui, ó. Ah, achei. Ha-ha. Tá lá em cima, galera. Olha lá, ó. Vou tacar uma flecha lá, ó. Bora, vamos quebrar tudo aquilo lá. Seu reinado acabou, rapaz. Beleza, tem que tomar um pouco de cuidado, galera. Porque ele pode me surpreender, né? Mas vamos vir por aqui, ó. Aqui eu já fico protegido por essa outra torre e venho por aqui, ó. Mas tem que ser rápido, velho. Senão ele vai me pegar. Bora, 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 gente. Que loucura, hein? Vamos, vamos nessa. Beleza. Ok. Tô aqui, tô aqui. De boa. Não tenho mais maçã dourada, né? Não tenho. Ele tá ali na janelinha, hein? Olha só. Aparece aí, rapaz. Vamos quebrar tudo ali, ó. As madeiras ali, ó. Ao redor dele. Parece que ele tá descendo mais ainda, né? Cara, esse cara tá maluco, né, velho? O pior é que se eu não for atrás dele, galera, ele não vai vir aqui. Isso eu tenho certeza, velho. Esse é o tal do medrozão, né? Tá, eu não tenho nem bloco pra ir pra lá, velho. Esse que é o problema. Ir com bloco de terra é muita loucura, velho. Só faltava um olho, gente. Um olho só. Vamos. Ah, galera, eu fui. Tô nem aí, vai. Vamos. Deixa eu ver se ele tá olhando. Sai, sai, sai. Ó, quando ele aparecer, eu vou tacar essa flecha. Boa. Boa. Beleza, fui. Nossa, já anoiteceu no jogo, gente. Que loucura, hein? Tô nem aí, fui. Vou tentar aqui mudar bem rápido aqui os números. Foi. Cara, eu tô com medo. Um medo de cair daqui, velho. Corre. Pula. Beleza, cheguei onde ele está, galera. Cheguei onde ele está. Ok. Uh. Não, não, não. Não me derruba. Não me derruba. Sai, sai. Sai, baú. Nossa, velho. Que ódio desse baú. Foi. Foi. Uh. Aí sim, hein, galera. Eu corri atrás dele e matei esse cacete safado, hein. Nada mal, hein. Essa foi muito boa. E bom, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, um favorito e a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu e fui. Fui. Fui.